Ensino básico central de licença durante Fulantoluona, lá acesso a BEMOS. Coordenadora equipa merenda escolar, Lúcia Pinheiro da Roca Hatetem. Ensino básico central de licença durante Fulantoluona, lá acesso a BEMOS. Também dificulta ter implementação de programa merenda escolar. No caso da lorra, a escola tem que só saber do lado do ano. Também o uso da Timor-Leste Empresa Pública, Btlp, resolve o problema que a escola enfrenta. O saldo apuro, sim. O saldo apuro, sim. O saldo apuro, não usa valor de vida? Não, não usa valor de vida, sim. O saldo apuro, sempre o saldo apuro. Diretora Ensino Básico Central de Licência Agustinho Pereira Jatetem durante fulanto o ano a hija Bemos dificulta a implementação do programa merenda escolar no estudante e no professor Sira la bela acessou a sentina no problema não é a tona da parte relevante mas bela a resposta a minha estudante tem 947 pessoas então estudante Sira da luma bela a hija né da luma a risfaat em amitaca mas que o problema não é a minha soro mas be na fatim se escola orienta para o grupo para o professor Sira a merenda escolar continua a avançar parte de telep pessoal inbox direta mas be até presença oficial Finanças no Administração Btlp Municipio Manufagi Daniel Tomás Jatetem durante o ano a EBC de licência a sesu para Bemos tamba causa o serai halai a neyankano B mas be equipa Btl continua esforço o de garante Bemos para a EBC de licência no comunidade Sira para a EBC de licência 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 ou de fó comentário no fai tutan para medecero para a EBC de licência